De papel de céus cai o véu, mel escorre do canto da boca rouca pouca voz que diz Eu sempre tive alergia a giz, mas fiz essa escada O leão que ruge é só papel, mas suas garras são de prata, origami, arame Mesmo que o peito inflame é sempre tão sutil Eu vi a acrobata de éter que se dedica ao trapézio Só pra ficar mais perto de si Só pra ficar mais perto Só pra ficar mais perto de si Coberta de tulibranco, a lua De agora em diante é também sua Nunca vi, nunca vi sofrer de amor assim com tanta elegância Nunca vi, nunca vi sofrer de amor assim com tanta elegância De papel de céus cai o véu, mel escorre do canto da boca rouca Eu vi, nunca vi, nunca vi, nunca vi, nunca vi, nunca vi Eu sempre tive alergia a giz, mas fiz essa escada Eu vi, nunca vi, nunca vi, nunca vi, nunca vi O leão que ruge é só papel, mas suas garras são de prata, origami, arame Eu vi, nunca vi, nunca vi, nunca vi Mesmo que o peito inflame é sempre tão sutil Eu vi a acrobata de éter que se dedica ao trapézio Só pra ficar mais perto de si Só pra ficar mais perto Só pra ficar mais perto Só pra ficar mais perto de si Só pra ficar mais perto Vestida de tulibranco A lua De agora em diante é também sua Nunca viu, nunca vi sofrer de amor assim com tanta elegância Nunca viu, nunca vi sofrer de amor assim com tanta elegância Nunca viu, nunca vi sofrer de amor assim com tanta elegância Eu vi, nunca vi sofrer de amor assim com tanta elegância